Sejam bem-vindos a mais uma aula do Recicla Circo. Estamos aqui para dar continuidade a nossos estudos sobre o palhaço. São vários palhaços brasileiros, cada um com sua peculiaridade, cada um com o seu jeito de fazer, de ser, com a sua história. Falamos do Carequinha, falamos também do Piolim, e hoje vamos falar do palhaço Arrelia. Oficinas Culturais da Fundac, YouTube, entrem lá para pesquisar mais sobre os nossos vídeos, nossas pesquisas sobre malabares, confecção de aparelhos de circo. É o Recicla Circo. E vamos falar hoje sobre o palhaço, essa figura tão peculiar, tão bacana, que não pode faltar no circo. Um circo sem palhaço não é circo. Muitos dizem, cadê o palhaço? Sem palhaço, o circo fica sem graça. Então, estamos buscando algumas fontes aqui também, interessantes, sempre através do Google aqui, sobre os palhaços, a história, a vivência. Cada um tem seu estilo, como eu disse. Então, aqui, peculiaridades, curiosidades. Então, o bordão mais famoso do Arrelia, o Sr. Valdemar Seicel, que nasceu em 1905, em Jaguariaíva, Jaguariaíva, no Paraná. E morreu em 2005, não tão longe, né? 16 anos atrás, não é tão longe, no Rio de Janeiro, né? Então, mais ou menos aqui, a história dele é assim, acróbata, saltador, trapezista, barrista, malabarista, ator e palhaço. Barrista, barreira, né? Que ajuda, que monta o palco e levar as coisas, os malabares, ou enfim, dá aquele apoio ao circo, né? Filho de Ferdinando Seicel, palhaço Pingapulha. Ó, esse Pingapulha aqui, vou até anotar aqui o Pingapulha. Pingapulha é o pai do Valdemar Seicel. E Otília Fernandes. Valdemar pertence à terceira geração de circo. Consta que a família descendia de nobres do antigo condado de Seicel, próxima a Grenoble, na França, né? Família descendente de francês. Ele se profissionalizou, seu Valdemar Seicel, a Relia, como palhaço excêntrico, aos 16 anos. Mas somente, cinco anos mais tarde, adotou o apelido de Relia, que em espanhol significava Zanga, Rixa. Presença marcante na cultura brasileira, atuou por décadas no circo Seicel e Piolim, que mantinha duas lonas fixas na capital paulista. Uma no Largo da Pólvora, e outra próximo à Praça Marechal Deodoro. Seu avô paterno, seu Júlio Seicel, era músico, professor de educação física, e fugiu de casa para se casar com uma jovem, jovem equestre e malabarista. Então, seu Júlio, o avô dele, tem muita gente que fala, ah, você é de circo? Você é de que família? Não sei que família. Vem de onde? O próprio avô do seu Valdemar Seicel, palhaço Arrelinha, ele não era de circo. Ele conheceu uma malabarista, e ela fazia equestre e malabarista. Para quem não sabe, equestre é números sobre o cavalo, né? De cavalo. Então, seu Júlio Seicel conheceu essa moça e foi para o circo. E ela era filha de um dono de circo. Os Seicel chegaram ao Brasil com o circo Charles Brothers, que foi armado em São Paulo. Quando o avô foi para o Chile, o pai e o tio Vicente montaram o circo Irmão Seicel, que ficou para Valdemar e seus irmãos. Em 1953, estreou no programa Circo do Arrelinha, na antiga TV paulista, que viria a se transformar na TV Record. Então, já tinha um programa na TV Record. Ali, armou uma aluna no pátio da emissora e formou a dupla Arrelinha e Pimentinha, com o sobrinho Walter Seicel, com quem contrassenou até 1974. É o criador do bordão, como vai, como vai, como vai? E a galera responde. Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem. Muito bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou bem não. Muito bem, muito bem, muito bem. Sucesso entre as crianças da época. Eternizado como Arrelinha. Foi o primeiro palhaço a aparecer na televisão brasileira. Olha aí. Que curiosidade boa. Bacana. Primeiro palhaço a aparecer na televisão brasileira. Abriu as portas, hein? Escreveu mais de 100 esquetes e foi diretor, roteirista, cenógrafo, figurinista. E lá em cima ele era malabarista, saltador, trapezista, barrista, ator e palhaço, né? A Arrelinha fez dupla com diversos palhaços. Entre eles, Feliz Batista, o irmão Henrique Seicel e o sobrinho Walter Seicel. De 1969 a 1964, foi diretor da Comissão Estadual de Circo da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Então ele foi diretor também da Comissão Estadual sobre Circo da Secretaria de São Paulo. É autor de O Menino que Queria Ser Palhaço, entre outras obras. Escrevia também. Esse é o Walter Seicel, Palhaço Arrelinha. Vamos lá para outras curiosidades do Palhaço Arrelinha. Tem a geografia dele aqui. Estou puxando outras fontes também aqui, que eu estou na internet. É interessante a gente puxar outras fontes. O nome do Palhaço Arrelinha é Walter Marceicel? Tá, tá. Ah, tá falando da instalação do Largo da Pálvora em São Paulo. A companhia ficou 11 anos além de vários outros lugares e várias outras cidades. Então ele foi fixo lá no Largo da Pálvora, mas ele montava também em outras cidades. Foi quando foi inaugurada a TV Tupi de São Paulo. Arrelinha foi o primeiro Palhaço a participar. Tanto os programas que se acontecendo, até mesmo nos programas teste que aconteceram no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Em começo de 1950, criou quadros famosos. Quadros famosos como o que aparecia só um com uma bengala. E o número fazia delirar os espectadores. Na TV Record ficou 21 anos apresentando-se todas as semanas com o Circo da Relia, com seu irmão. Então, foi uma posição muito importante dentro da televisão. Abriu as portas para essa Relia, tinha seu circo, trabalhou por muitos anos. E a Relia se orgulhava disso, assim como se orgulha da família. Nascido em 31 de dezembro de 1905, é casado com a dona Arlete. Era casado com a dona Arlete, com quem tem filhos, netos e bisnetos. Já não trabalha mais, mas não perde nunca a oportunidade de fazer graça. Criar situações curiosas, engraçadas, vivas e inteligentes. Que é exemplo de vida e arte. Esse grande palhaço que é Dr. Valdemar Seicel. Muito interessante. Valdemar Seicel, deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Eu peguei algumas fontes também, dizia que ele já desde seis meses de idade, já subiu ao palco, já estava atuando. E ele dizia que ele era um palhaço alto. E engraçado, que era diferente dos outros palhaços que eram baixos. Então, ele criou um tipo de palhaço diferente do jeito dele. Participou também da Praça É Nossa, na TV, na SBT. Deixa eu ver aqui mais alguma. Curiosidade. Ah, fez filmes também. O Brasileiro, na Corda Bamba, modelo 19, Suzana e o Presidente. E o Rodeiro ele chamava Palhaço Pinga Pulha. É, mais uma curiosidade. Curiosidades, né? Dos palhaços brasileiros. Esses mais famosos, né? Tem uns palhaços hoje em dia, mas tem que deixar, tem que dar uma, fazer uma homenagem a esses grandes palhaços que, por exemplo, a Relia, que abriu as portas aí na televisão para os palhaços, né? Muito interessante a história da Relia. E conhecemos mais um Palhaço Brasileiro aí. Espero vocês no próximo vídeo para falar mais um pouquinho da palhaçaria. Obrigado e até a próxima!